O coração alegre aformoseia o rosto, seja feliz o seu coração, quantas pessoas devido ao tempo que nós estamos vivendo o momento estão com seus corações tristes, amargurados Quantos estão perdidos, muitas vezes nas suas emoções, deixando-se abater, deixando com que as informações, as coisas, a política tome um lugar tão grande Ao ponto de falar assim, eu não tenho mais esperança, eu não sei, ei a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança vem do Senhor Então seja feliz em nome de Jesus, o Senhor não te chamou e não te comprou na cruz para que você vivesse uma vida amargurada, triste, cabisbaixa Mas ele fala assim, ei, seja feliz, e de que maneira nós podemos ter o nosso coração feliz? Meditando na palavra, buscando ao Senhor em primeiro lugar, tendo um relacionamento com o Senhor Entendendo que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus Entendendo que se não aconteceu agora, vai acontecer amanhã, se não foi hoje, Deus tem algo melhor Amém 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 O que é isso?